A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Obras da lei. A Bíblia revela que todos os homens, sem nenhuma exceção, estão debaixo do pecado. Aos olhos de Deus, todos os homens são pecadores. Isso, para muitas pessoas, é um absurdo. Muitos afirmam que não são pecadores porque são pessoas boas. Se você também pensa assim, analise suas atitudes. Por exemplo, a palavra de Deus afirma que se você se irar e agredir alguma pessoa, você está pecando. Será que você nunca se irou? Será que você sempre foi uma pessoa calma e mansa? Se alguma vez você se irou ou teve qualquer outro tipo de atitude que a Bíblia condena, você está debaixo do pecado. Se julgou outra pessoa, você está debaixo do pecado. A verdade é que não vemos e não conhecemos que pecamos. Pelo contrário, nos enganamos a ponto de nos achar pessoas boas e perfeitas porque, em alguns momentos, fazemos algo bom. Essas coisas não nos qualificam como pecadores. No momento em que sabemos que precisamos melhorar de vida e de atitudes, novamente somos enganados. Neste caso, a maioria das pessoas quer melhorar por sua própria força. Por exemplo, se uma pessoa sabe que é irada, mas gostaria de vencer essa fraqueza, certamente ela tentará vencer a ira da forma errada. Tal pessoa tentará se controlar ao máximo para que não venha mais cair na ira. Entretanto, sabemos que isso não dá certo. Você, que tem ouvido a palavra de Deus, certamente, em algum momento, pensou que poderia mudar alguma coisa em você. Temos essa vontade de mudar porque pensamos que Deus se agradaria se não mais nos irássemos. Assim, tentamos nos autocontrolar para não nos irar. Pensamos que, desse modo, o Senhor irá nos receber. Contudo, Deus não aceita as pessoas que são boas. O fato de você ser uma pessoa boa não significa que Deus está com você. Em Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 28, está escrito Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Com isso, Deus diz que ele só recebe para si as pessoas justas. Os justos não são as pessoas boas, mas são as pessoas que creram na obra redentora do Senhor Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador. É a fé que torna uma pessoa justa e não as obras da lei. Deus nos receberá não pelo currículo de obras que temos ou porque nos julgamos pessoas boas. Ele nos receberá se crermos nele. Se você crer que Jesus é Deus e o Salvador, então, Deus lhe receberá, pois lhe fará uma pessoa justa por ter aceitado o sacrifício de Cristo pela sua vida. Que a graça e a bênção de Deus estejam com você. Deus fala com você? Deus te abençoe.